Meus queridos irmãos, eu trago para vocês agora algumas atualizações sobre o desaparecimento do Padre Marciano. Meus queridos irmãos, realmente isso está intrigando tanto a população quanto a polícia. Não parem de rezar. Vamos clamar ao anjo da guarda do Padre Marciano que mostre onde ele está, o que está acontecendo. Essa atualização, meus queridos irmãos, está no site Folha de Londrina, que foi divulgado no dia 17 de abril de 2023. Então, eu vou tirar alguns trechos que eles disseram. Assim, após 17 dias, o paradeiro do Padre ainda intriga a polícia. O Padre Marciano tem 41 anos e foi visto pela última vez na noite do dia 31 de março de 2023. A pista mais consistente que se tem é uma carta que ele deixou, no qual ele informava que se ausentaria por tempo indeterminado com o objetivo de rezar e silenciar. E os frequentadores da igreja ficaram ainda mais impactados com a notícia pelo período da ausência, porque foi pouco antes da Semana Santa, onde os padres costumam fazer um mutirão de confissões e comandar várias celebrações extras. A Folha de Londrina tentou ouvir funcionários da paróquia por telefone, mas foi informada a reportagem que ninguém se manifestaria. E o que se sabe até agora é que ele levou o celular, mas não usou o veículo da paróquia que normalmente utilizava nas viagens para deixar a cidade. A pedido dele, um funcionário da paróquia colocou uma muda de roupas numa bolsa, mas não se sabe como ele estava vestido quando desapareceu. Algumas imagens de câmeras de segurança foram examinadas, mas, segundo o delegado, o padre não é visto em nenhuma delas. De acordo com as testemunhas ouvidas pela polícia, o padre demonstrou uma mudança de comportamento nos dias que precederam o episódio. Embora não estivesse se medicando ou fazendo algum tratamento, o padre Marciano aparentava sinais de depressão. Conforme a família do padre, que mora em Umuarama, ultimamente ele estava afastado e sequer atendia as ligações telefônicas. A verdade é que os familiares não conheciam muito a rotina dele e tem pouquíssimas informações, informou o delegado. Meus queridos irmãos, muitas pessoas estão colocando aqui nos comentários que o padre tem direito de sair para silenciar, para rezar, para descansar, que ele só quis estar sozinho. Realmente, gente, isso é muito importante. Ele tem todo o direito mesmo. Ele é um homem, além de ser sacerdote, como qualquer um de nós. Ele é ser humano. Mas a questão é que poderia ter tido algum telefonema avisando o bispo estou em tal lugar, estou bem, ou um telefonema para a família. Muitas das vezes, queridos irmãos, o sacerdote está mal emocionalmente, psicologicamente, e ele, por vergonha, porque se acontece qualquer deslize com o sacerdote, é alvo de crítica e julgamento. Então, por medo, por vergonha, muitos preferem, em vez de pedir ajuda, fazer outras coisas. Então, nós não sabemos o que está acontecendo. Realmente, isso está intrigando a população e a polícia. Então, eu peço a todos aqui do canal Lina Luz Oficial. O sacerdote é uma pessoa muito importante. É aquele que traz Jesus Eucarístico para nós. É aquele que nos dá a graça dos sacramentos. O Padre Marciano é muito importante para nós, para o mundo, para o coração de Deus. Então, vamos rezar pedindo ao anjo da guarda, do Padre Marciano, que mostre onde ele está e que apareça notícias sobre ele. Se você sabe de alguma informação, avise a diocese e a polícia. Não dê nenhuma outra informação. Eles estão pedindo que seja informado a diocese ou a polícia. Então, que você não dê informação errada para não complicar o trabalho da polícia. E eu peço a todos que ajudem a compartilhar esse vídeo, porque, às vezes, alguém viu ele. Alguém sabe onde ele estava. Alguém tem alguma informação sobre ele. Então, compartilhe esse vídeo. Se inscreva aqui no canal Lina Luz Oficial. Deixe o seu like, o seu comentário e as suas orações. E vejam também os outros vídeos aqui do canal. Que Deus te abençoe. E vejam também os outros vídeos.